O que é o seu salvador, a harmonia santa e santa, Ele com a santa servador, o poder e glória, Ele com a santa servador, o poder e glória, Ele com a santa servador, o poder e glória, o poder e glória, o poder e glória, O que é o seu salvador, o poder e glória, 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 senta Deus em todo o mar e amém 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 Que o céu me abri, que a casa do Senhor, que o céu me abri, na santa do Senhor. Que as suas mãos dão, que as suas mãos dão, que as suas mãos dão, que as suas mãos dão. Que as suas mãos dão, 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 que as suas mãos dão Eu peço ao Senhor, uma coisa só vem ver, eu sempre abri, eu sempre abri, na casa do Senhor, que as ruas vão ser o meu caminho, que as ruas vão ser o meu caminho, todos os dias da minha vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Glória a Ti, Senhor 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 Glória a Ti, Senhor